Futebol Jovem Pan, informação e comentários com o time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião, futebol é na Pan. Hoje é dia dele aqui no nosso Jornal da Manhã. Vampeta, os São Paulinos têm mais um motivo para chorar em 2020. O que aconteceu, hein, Vamp? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, bom dia a todos. Tiago, motivo para chorar, né, o São Paulo eliminado, né, com uma rodada de antecedência. Perdeu ontem para o River, né, está fora da Libertadores. O São Paulo que é o soberano, é o tricampeão das Américas, tricampeão mundial. Ficou de fora aí para a próxima fase. Pois é, e fora o São Paulo, os outros brasileiros, pelo menos, continuam firmes na Libertadores. Quem é que está mais forte? O Mauro Betting está feliz hoje ou não? O Mauro Betting está feliz, o Palmeiras antegoleou, né, tirou o pé da lama, meteu 5x0 no Bolivar. O Flamengo também está classificado, o Santos provavelmente deve classificar hoje. A dupla Grenal também classificada, né, só de fora mesmo vai ficar o São Paulo, os brasileiros. Agora, o nível dessa Libertadores está bom, Vamp? Mesmo com a pandemia, essa retomada, é sempre difícil, né, mas está melhorando o nível, pelo menos? Tiago, em relação à pandemia, tudo, né, o futebol sem torcida é totalmente diferente. Mas o nível da Libertadores, você vê aí os favoritos, o Boca classificado, o River classificou ontem, a própria LDU que complica lá na altitude, os times brasileiros com atleta paranaense, que nem eu já falei, fora o São Paulo, que é um dos favoritos, não está. Eu estou gostando do modo e da forma de jogar. Olha, eu não queria nem tocar nesse assunto, viu, Vamp? Mas no brasileiro, o Corinthians, o nosso Corinthians, tropeçou em casa, continua em uma posição perigosa na tabela. Só que o que acontece é o seguinte, parece que você não vê uma luz no fim do túnel. Qual seria a saída? Estão falando em troca de treinadores. Será que o Paulo Autori pode ser convocado para salvar o timão? Mas você não acredita, né, Vamp? Não acredito. O Paulo Autori, né, ele está no Botafogo. O Botafogo que perdeu ontem do Bahia, está na zona de rebaixamento. O Corinthians que está ali muito próximo também. O Coelho está tentando tirar algum Coelho da cartola, mas está difícil, Tiago. O Corinthians é muito próximo na zona de rebaixamento. Não vem jogando bem. Ontem, de novo, não jogou bem. O Atlético Goianiense, por sinal, poderia até ter saído com a vitória. Eu acho que o empate ontem ficou de bom tamanho. E há sofrimento até fevereiro, viu? É, muito sofrimento. E só para a gente fechar, o Vampeta, será que os jogadores não estão se ajudando? Ou falta mesmo, como muito se convencionou a falar no futebol, falta material humano para o Corinthians, Vampeta? Você podia estar lá, né? Não, a minha fase já foi, né? É a vez de cada um, né, que a gente fala. Mas o Corinthians tem, assim, jogadores, né, em plantel. No plantel, o Corinthians é a quinta folha de pagamento mais cara do país, né? Com várias opções. Só que nada que o Coelho ou o seu anterior, né, fizesse está dando certo. Jogadores jogando muito abaixo daquilo que se espera, né? E vai ser complicado o final de ano do Corinthians e o começo do ano também. Sempre uma honra te receber aqui no Jornal da Manhã. Vampeta estaremos se acompanhando na programação esportiva da Jovem Pão. Um abração.